Entrevista coletiva com o técnico Guto Ferreira Guto, a primeira pergunta da entrevista coletiva de Del Machado, Jefferson Domingos Guto, gostaria que você fizesse uma avaliação das duas formações que foram colocadas em campo É importante ter um alenco onde você possa realmente contar como jogadores com sirino e rodalega? Vamos começar pelo término da sua pergunta, com certeza jogadores do quilate de sirino e rodalega, mugni São jogadores que entraram no final, são jogadores que de repente não estão começando a partida Porque a parte física ainda não está a 100%, a hora que estiverem a 100% com certeza vão nos ajudar ainda mais Mas são jogadores que entraram e puderam acrescentar um poder ofensivo e uma facilidade na hora de finalizar Que a gente não estava encontrando com os outros O Linho trabalhou bastante, nós tivemos 11 lances de finalizações dentro da área adversária Porque com os jogadores que a equipe criou, né? E você vê, nós vamos matar o jogo no final Pergunta de Marinho Júnior da Metrópole Fala da importância do triunfo na estreia e dos gols de sirino e rodalega Bom, começar um campeonato como a Copa do Nordeste com triunfo, fora de casa, é sempre muito importante E começar contra um campinense, uma equipe que começou a trabalhar 10 de dezembro Ou seja, fisicamente está um mês na nossa frente Fazendo um jogo equilibrado, onde nós demos as cartas da partida Eles se atiraram, mas não conseguiram fazer grandes jogadas de gol Acharam um gol numa bola que desviou na nossa defesa Isso aí traz muita moral para a equipe, né? E os jogadores que têm entrado, volto a falar O gol feito por Rodalega, né? Muito importante para ele, que é um artilheiro Isso vai trazendo confiança E para o Sirino, que não jogava, não vinha jogando regularmente Está num processo de recuperação De ganhar ritmo de jogo, de ganhar confiança Ele está fazendo seus 15 minutos, 20 minutos Hoje fez 25 minutos Um pouco mais, por causa do acréscimo Deu 30 minutos de jogo Já conseguiu marcar um gol O nível de confiança já sobe E daqui a pouco nós podemos ter o grande jogador que ele é Recuperado da sua contusão E confiante para poder nos ajudar na temporada toda Pergunta de Reginaldo Lima Guto, um triunfo para dar moral para o Clássico de quarta-feira? Com certeza, com certeza Todo triunfo traz confiança, né? E ainda mais, véspera do Clássico Pergunta de Nilson Luiz, da Itapu1FM Guto, sacou o Raí por causa do gol perdido? Ele poderia ter tocado para Marco Antônio Foi esse o motivo da troca? De maneira alguma De maneira alguma Já estava no nosso planejamento Tirar a Raí O jogo passado o Raí ficou até o final Por necessidade A própria situação O Raí foi para fazer o primeiro jogo Ainda sem estar apto Inclusive fez o gol do empate Contra o Bahia de Feira Jogou na quarta-feira o jogo todo E é um processo de desgaste muito grande Principalmente no bodego de jogo nosso Os extremos se desgastam muito E a gente precisa sempre dos extremos Dando muita intensidade Então foi uma maneira de preservá-lo Que quarta-feira tem o Clássico também E fazer com que ele não corresse risco de lesão Rafael Seixas, da NFM Ele pergunta A Boral vai substituir no jogo O que aconteceu com ele? Alguma lesão ou cansaço? Tanto ele quanto Jonathan São jogadores que Ainda não estão Com o ritmo de 90 minutos Com a intensidade que eles aplicam Eles podiam estar tentando Fazer um jogo Sem muita intensidade Para correr os 90 minutos Só que isso não nos ajudaria em nada Então eu começo um jogo com um Empurro até onde ele aguenta Boto o outro Aí começa o jogo com o outro Empurro até onde ele aguenta Para que esse primeiro descanse Então eu fico jogando Entre o forte e o fraco Jogo a jogo Até que os dois cheguem No patamar que a gente precisa Pergunta de Jair Uso Baraona Guto, boa noite A queda de rendimento No segundo tempo Acaba por ser normal Mas como manter o ritmo Mesmo com muitas alterações E muitas características diferentes Acabou que o banco resolveu o jogo? Consciência Consciência de grupo Entrega Jogadores experientes Que entraram Maturidade Jogamos num formato Totalmente Atípico Da nossa equipe Mas se você notar No jogo contra o Bahia de Feira Nós também Colocamos essa formação Na reta final Que foi dois Atacantes E dois meias Pelos lados E hoje Usando o Mugni Pelo lado E usando o Luiz Henrique Do outro lado Fazendo as funções De meia E conseguimos O que a gente queria E isso se deve também Pelo poder De jogo Dos nossos volantes Se a gente não tivesse Volantes que jogasse Isso aí Seria impossível Pergunta de Ulisses Gama Sobre o Matheus Bahia Que ele ficou fora Da relação Você conta com ele Alguma chance De ele jogar Na quarta-feira Conto com ele Tá se condicionando Matheus Bahia Teve o problema De covid Foi um dos que Ficou mais tempo Para recuperação Tem treinado bem Tem De repente Chances de Estar na relação O começar O jogar Aí Eu já não garanto Pergunta de Manuel Nascimento Em determinado momento No segundo tempo O time não sentiu A desvantagem No meio de campo Já que Resende é o jogador Mais cadenciado Aonde que Resende é cadenciado Eu não consigo Enxergar o Resende Com essa cadência Que vocês estão falando O jogador Que Faz a bola Andar rápida Destrói bem No meio E só no primeiro tempo Ele cabeçou Duas bolas Dentro da área Que cadência É essa? PV Araújo Penúltima pergunta Da entrevista coletiva Guto Você está satisfeito Com o desempenho Tático do time? Quais são os pontos Que precisam melhorar Para você encontrar A equipe ideal? Nós precisamos melhorar Muito ainda Nós precisamos Evoluir fisicamente A medida que a gente Evoluir fisicamente Nós vamos ter condições De melhorar também As questões táticas E melhorar também A condição Do jogo De ter a bola O tempo todo De impor o jogo Não vou dizer Que nosso time Vai propor O tempo todo Mas vai ter condições De propor muito mais Eu acho que No primeiro tempo Fomos nós Que tivemos o controle E a proposição Do jogo No segundo tempo Eles tiveram mais Mas quem Foi a equipe Que teve as melhores chances E mais agrediu O adversário Fomos nós E saímos Com um grande triunfo A última pergunta Da coletiva De Fábio Passos Guto Queria saber Se o discurso De não contratar Um centroavante Ainda está de pé Não acha que o Maia Precisa de um camisa Nove mais maduro Para ser substituto Substituto imediato Devido a maratona De jogos De rodalega Tudo ao seu tempo Tudo ao seu tempo Olha só a situação Hoje Eu tenho quatro jogadores Que podem fazer o nove Eu não usei o Cirino Na beirada Eu usei ele Como o segundo atacante Ou até como nove Então vamos com calma Tudo ao seu tempo Vamos esperar Os jogadores Que nós temos Se firmar Porque de repente Isso que vocês estão querendo Pode estar dentro de casa A solução E nós temos que dar espaço Para Marcelo Rian Nós temos que dar espaço Para Ronaldo E temos que dar espaço Para Cirino Para a gente poder Ter essas alternativas E não só Cirino À medida que Esteja É bem Aí não vai concorrer Só com rodalega Vai concorrer Nas três Dos três posicionamentos De ataque ali É O que Us O que